Um acidente com um caminhão deixou sete feridos em Tabom da Serra, na Grande São Paulo. A motorista perdeu a direção e atingiu quatro veículos. Três pessoas estão em estado grave. Às dez horas da manhã do último dia do ano, o semáforo fechou, mas o caminhão carregado de batatas não conseguiu parar. Arrastou a caminhonete que estava logo à frente, bateu num outro carro e derrubou duas motos. Uma delas foi parar debaixo do caminhão. O motociclista conseguiu saltar antes de ser atingido. Duas pessoas foram atropeladas. Uma mulher que estava na calçada e um malabarista que se apresentava no cruzamento da rodovia. Essa carreta pegou um deles só de lado. Se pega de cheio, tinha matado o coitado. O helicóptero Águia da Polícia Militar foi acionado. Sete pessoas ficaram feridas. Três em estado grave. O acidente aconteceu neste trecho urbano da rodovia Regis Bittencourt, que liga São Paulo ao sul do país. A polícia investiga se houve falha mecânica ou da motorista que estava ao volante. O marido da caminhoneira estava ao lado dela na hora do acidente. O caminhão não segurou no freio a tempo. Acabou colidindo e arrastando outros carros na via. A caminhoneira prestou o depoimento na delegacia e foi liberada. Ela prestou socorro. Ela chegou a retirar uma senhora que ficou presa embaixo do caminhão, fraturou a bacia e a pena. A gente fez o teste de ocolemia nela. Ela não congeriu nenhuma bebida alcoólica. Como a gente diz, a gente não pode apurar ainda o que ocasionou. Mas, dentro do possível, ela fez a parte dela ali.